que a gente vai conversar sobre dados e informações. Ah, professor, para que a gente vai estudar isso? É porque você vai interpretar, né? Você vai pegar um gráfico, pegar as informações e vai interpretar. Então, você vai entender muito bem quais são esses conceitos, tá bom? Então, assim, normalmente dentro dos meus cursos, dentro dos cursos que eu aciono, eu faço assim. Até, por exemplo, pronto, até essa aula, a gente está vendo a parte teórica. A parte que a gente vai entender o que é, como funcionam, os seus pilares, certo? Depois dessa aula em diante, nós vamos ver realmente a parte prática do que é o indicador, como funciona a sua avaliação, a estrutura, tá bom? Porque assim, você não adianta, ah, eu sei fazer indicado, mas você sabe qual é a origem, você sabe como fazer, você sabe o momento certo de fazer, tá bom? Então, a gente precisa ter a base do conhecimento para que a gente possa saber como aplicar. Então, vocês vão entender o que é um dado e o que é uma informação, tá bom? Os dados, eles são apresentados através dos números, através de métricas, tá bom? Então, isso é um dado, isso é um registro que ele não foi, não teve o seu processamento, tá bom? Você pode encontrar um dado em qualquer tipo de fonte, em qualquer lugar. Isso é um dado, porque ele vai vir, pode vir de uma forma solta, desorganizada, sem uma definição do que, de como aquilo pode ser utilizado. Então, você pode utilizar um dado, através dos e-mails, por exemplo, sabe quando você recebe um e-mail, um marketing? Olha, essa moeda digital, essa criptomoeda, vai explodir, vai ser o que isso, ela só vai existir daqui a alguns anos. Aqui, isso é um dado, por quê? Porque você precisa, essa comunicação, ela não é algo concreto, ela não é algo que você possa se apoiar naquilo, sim, antes buscar mais sobre aquilo, tá bom? Então, isso são os dados, é algo de maneira, ela vem de maneira solta. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. de uma maneira solta, sem os seus complementos para identificar realmente se aquilo é real. Já a informação é um fato. Já a informação é algo que foi processada, teve um tratamento, uma análise para entender realmente se os dados se tornam informação. Então, por exemplo, não sei se já aconteceu com você, né? Você recebe aí um e-mail marketing sobre uma criptomoeda. Pronto. Uma criptomoeda. Você recebe o e-mail marketing e ali você tem um dado dizendo que aquela moeda daqui a dois anos só vai existir ela e ela vai valer demais, você vai ficar milionário com aquilo. Isso é um dado. Aí, depois que você vai buscar realmente saber sobre aquilo, embasar aquela mensagem, ter um tratamento ou captação de análise para saber realmente se aquele dado é real, aquilo se torna uma informação. Aquele deixa de ser um dado para ser uma informação. Então, você conseguiu entender o que é um dado, o que é uma informação? Um dado é algo que não é processado, ele não tem a sua... Ele não é completo, ele não é seguro no sentido de, não, eu posso acreditar nisso porque isso é um dado totalmente completo, totalmente seguro. O que é seguro é uma informação, porque na informação existe o tratamento, existe a análise para entender se aquilo é real. Então, por exemplo, hoje existe muito fake news. Então, fake news é um dado. Por quê? Porque é algo criado em cima de uma verdade criada por alguém. É um dado que muitas das vezes só interessa ao seu criador. Aquilo se torna às vezes uma verdade absoluta para quem o criou. Então, se você acredita em uma informação sem buscar o seu real significado, da sua real verdade, você está cometendo um erro. Você está se apoiando em um dado. Um dado não é concreto. O concreto é uma informação. Está certo? Próxima aula a gente vê aqui mais sobre esse assunto, está bom? Até já, já. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve. Legenda Adriana Zanotto